Joshua tem 11 anos e mora na Croácia, um país do leste europeu. Desde que era um bebê, os pais de Joshua o levavam para a escola sabatina. E muito antes dele frequentar a escola, Joshua já tocava violino. Desde sempre, ele teve duas grandes paixões, Deus e seu violino. Quando Joshua tinha 8 anos, ele foi à escola cristã de férias pela primeira vez. Ele adorou cada momento, especialmente quando podia tocar seu violino. No ano seguinte, Joshua convidou amigos da escola e da escola de música. Vocês têm que vir, é ótimo, ele os contou. Joshua também contou a eles sobre Deus, mas eles não pareceram se importar muito. Mesmo assim, eles foram à escola cristã de férias e gostaram. No ano seguinte, seus amigos queriam voltar. E dessa vez, uma garota, após escutar o sermão para as crianças, falou a Joshua. Isso é um milagre, Deus existe mesmo. Joshua contou a ela que Deus está perto de nós. A menina pediu a ele uma bíblia e logo recebeu uma. Agora ela e sua mãe fazem parte do clube de desbravadores. E sua mãe também frequenta um grupo de mulheres na igreja. Um dia, quando Joshua tinha 11 anos, ele escutou seus pais falando sobre um menino muito doente. O menino tinha um tumor no cérebro e sua família não podia pagar pela operação que ele precisava. Eu sei o que podemos fazer, disse Joshua. Podemos fazer um show para arrecadar dinheiro para esse menino. Sua mãe disse, mas ela não sabia como poderia organizar tal evento. Contudo, não foi um problema, pois Joshua organizou tudo sozinho. Ele contou a seus amigos na escola de música sobre a ideia e logo 15 jovens músicos estavam dispostos para ajudar, tocando no show. Joshua também conversou com um pastor adventista para apresentar passagens bíblicas nos intervalos das peças musicais. Logo, pôsteres divulgando o show beneficente foram vistos por todo o vilarejo de Marushevec e nas escolas da região, convidando as pessoas para o evento especial. O evento aconteceria na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no campus da Escola Adventista de Ensino Médio em Marushevec. Cerca de 300 pessoas foram ao show e a maioria nunca havia visitado uma igreja adventista. Joshua e seus amigos ficaram radiantes quando souberam que o show havia arrecadado 8.600 cunas croatas. Era mais dinheiro que o salário médio de um croata. Mesmo Joshua e seus amigos não tendo conhecido pessoalmente o garoto doente, eles ficaram felizes em poder ajudar ele e sua família. Joshua se sente feliz em usar seu violino para compartilhar o amor de Deus. Agora ele está planejando mais shows beneficentes para crianças com necessidades. Quem diria que um garoto e seu violino pudessem causar tanto impacto? Imagine o que você poderia fazer para ajudar as pessoas ao seu redor. Tchau, tchau.